Bem-vindos ao nosso Falando Daquilo de hoje, nesse canal YouTube, com um comentário sobre um livro de Jorge Polizza, Crítica dos Fundamentos da Psicologia, a Psicologia e a Psicanálise. Esse livro me parece muito importante para a gente introduzir a problemática mais geral, mais vasta do nascimento histórico da psicologia e como classificar, como organizar as tantas escolas, matrizes, projetos, autores que a gente vai encontrar nesse campo tão vasto. Frequentemente o estudante de psicologia se vê diante de uma selva que ele não consegue saber quais são as categorias realmente importantes, quem é quem, qual é o tamanho das coisas, quais são as teorias mais relevantes. Então uma maneira de tratar esse problema é olhar para a história. Como teria surgido a psicologia e como é que a gente entende este evento histórico? A que ele veio, em que contexto, quais são as suas condições. E é exatamente isso que o Jorge Polizza faz nesse trabalho. E ele trabalha com uma distinção muito interessante, até assim didática, que é de separar duas formas de psicologia, uma que ele dá o nome de psicologia acadêmica, de psicologia clássica, de psicologia tradicional, respeitando o fato de que, como vocês vão estudar, a psicologia nasce lá com o Wundt, por volta de 1880, 1860. Bom, mas isso é o nascimento institucional da psicologia. Muito antes de que isso se desse lá na Alemanha, em Leipzig, já haviam ideias psicológicas, já haviam autores na filosofia discutindo o que é a alma, o que é a vontade, já haviam autores que estudavam o comportamento humano. Então há várias formas de psicologia que a gente poderia chamar assim de pré-psicológicas, no sentido de pré-anteriores ao nascimento da psicologia enquanto disciplina. que vai arredondar num curso, um curso universitário de psicologia, que vai arredondar numa profissão, que é a profissão do psicólogo. O Politzer diz que essa forma de psicologia é antiga e que, de certa forma, a gente teria que superar. Está caracterizado por alguns pontos de partida. Em primeiro lugar, ele diz assim, aparece a ideia de que a psicologia, ela deveria estudar processos mentais, faculdades mentais. Então esse é o objeto de estudo da psicologia. Isso vai, de fato, influenciar a psicologia. Até hoje a gente estuda os processos básicos em psicologia que estão ligados a essa ideia de que, assim como a gente tem um organismo, que é um conjunto de órgãos, coração, pulmão, baço, fígado, a gente teria um conjunto de órgãos mentais, chamados então de faculdades mentais. Um autor que fez assim a síntese dessas faculdades mentais e que foi muito usado no nascimento da psicologia é o Kant. Esse autor lá da filosofia e que entendia que a gente tinha várias faculdades mentais, por exemplo, a memória, por exemplo, a imaginação, por exemplo, a vontade, a sensorialidade, por exemplo, a percepção, por exemplo, o pensamento, dividido aí entre entendimento e razão, enfim. Várias faculdades mentais que seriam, assim, unificadas e sintetizadas nessa instância que o Kant chamou de o eu. Então o eu é um grande administrador de representações, ele integra as diferentes maneiras como a gente percebe o mundo, ele junta as intuições sensíveis com os conceitos, com aquilo que faz parte da nossa lógica de pensamento e que, portanto, a psicologia é uma derivação da filosofia, um pouco também é uma derivação da sociologia que vai estudar esses objetos mentais e, eventualmente, estudando as suas patologias. Então, os problemas de memória, os problemas de atenção, os problemas da vontade, os problemas do pensamento. Cada uma das vicissitudes das faculdades mentais originou, de fato, uma família de sintomas psicopatológicos, para vocês terem ideia de qual a importância do Kant para, então, o nascimento da psicologia. Ocorre que o politista, então, examina essa tradição e ele diz a gente tem, dentro da psicologia, uma continuidade desse processo que vai entender que o que a gente estuda são processos mentais e representações e que, no fundo, a gente estuda tipos ideais. A gente estuda alguém que é como você e não você. A gente estuda alguém que é como, que possui um determinado traço, ou uma determinada disposição, ou um determinado tipo psicológico, mas não exatamente assim, você, no seu contexto real e concreto. Por isso, ele opunha a psicologia tradicional, psicologia acadêmica, que estuda processos, a psicologia concreta, a psicologia que estaria, assim, por vir. E ele estuda, então, onde é que está esse embrião da psicologia concreta, na psicologia da Gestalt, do Köhler, do Kofka, que é uma psicologia que se orienta para os problemas de percepção, onde nasceu o conceito de insight. Ele estuda, também, o início da psicologia comportamental, com o behaviorismo metodológico e o behaviorismo radical, do Watson. E ele estuda, também, a psicanálise. É muito interessante porque ele faz, assim, uma primeira partição das três grandes escolas. Na verdade, quatro escolas, se a gente considerar aquelas que vão estudar os processos psicológicos básicos. Ele vai dizer, olha, é preciso, então, chegar, é preciso permitir que a psicologia se estabeleça como uma resposta à demanda social que a causou. E essa demanda social é caracterizada por uma crise, por uma percepção crescente de incoerência e de não-identidade dentro dos indivíduos. Ou seja, a psicologia é herdeira da modernidade e ela nasce quando a gente tem uma crise, uma insatisfação com os nossos processos tradicionais de individualização. Quais são as instâncias que produzem a gente como indivíduo? Bom, a família, a escola, o estado, o trabalho. Esses são os lugares concretos onde a gente se individualiza. Se individualiza a partir de uma língua, de uma cultura, de uma religião. E o político, então, diz, ah, a psicologia nasce quando a gente percebe, né, tem um sentimento social crescente de que esses processos que prometem pra gente uma espécie de adequação entre as expectativas sociais e a realização do indivíduo, elas estão fraturados. Elas estão insuficientemente resolvidos pelas instâncias que os criaram. Ou seja, pela família, pela escola, pelo trabalho e assim por diante. Daí que ele vai dizer assim, que é preciso sair de uma psicologia em terceira pessoa, ou seja, aquela que fala de alguém, que pode ser qualquer um, e ir para uma psicologia em primeira pessoa. O que é uma psicologia em primeira pessoa? É aquela que não desconhece que os estados psicológicos eles aparecem para aquele único ser que fala. O segundo ponto da crítica do Pulitzer é que se eu vou definir, então, as pessoas pelas suas idiosingrasias, pelas suas singularidades, eu vou ter que ter uma teoria da linguagem compatível com isso. Eu vou ter que entender que a linguagem não é apenas um código que todos nós usamos para expressar nossos pensamentos. A linguagem tem um uso singular por cada um. Assim como o pensamento vai ter também um uso singular por cada um. E assim como o desejo, que vai ser, então, para a psicanálise, um elemento fundamental para o entendimento disso que a gente percebe como incoerência, como não-identidade, como problema para a auto-identidade do indivíduo. A terceira condição para a psicologia crítica é o que ele chama de paradigma narrativo ou paradigma teatral. Para a gente entender uma peça de teatro, a gente tem que entender a trama, tem que entender as diferentes intrigas, as diferentes narrativas. E não decompor aquele personagem, tirar aquele personagem do seu contexto e começar a examinar, ele tem cartola, ela tem braço assim, ela tem a perna assim. Ou seja, não automizar os nossos processos, mas observá-los e entendê-los no seu contexto de produção. Então, a linguagem não é um conjunto de convenções apenas. E os nossos comportamentos, eles não são expressões das nossas vontades interiores. Eles são partes de uma espécie de trama, de teatro, de narrativa que organiza os nossos laços sociais. E a psicologia, então, teria emergido como uma disciplina que vai agir sobre isso. Vai intervir na peça. E não apenas ter, assim, uma atitude do crítico de teatro, que diz Ah, não, a peça funciona assim, precisa pôr iluminação assada, coloque-se um cenário dessa ou daquela maneira, esse personagem é legal, aquele não é. Ou seja, a gente precisa não só ter a distância do crítico, mas também o interesse daquele que vai intervir sobre a vida das pessoas. Intervir no seu sofrimento, intervir nas suas demandas, intervir naquilo que torna essa experiência de crise e de incoerência algo também produtivo. E não apenas a expressão de um déficit ou de uma patologia. Então, analisando, por exemplo, a psicologia dos sonhos, a interpretação dos sonhos do Freud, a primeira parte desse trabalho, ela tá muito ligada à psicologia antiga, à psicologia acadêmica. Freud fala em processos mentais, ele estuda a memória, ele usa o conceito de representação. Mas, quando a gente olha pra esse livro como um livro que habilita a gente a escutar o sonho das pessoas, ver que nesses sonhos estão presentes conflitos, mostrar que existem formas específicas de simulização desses conflitos, e integrar aquilo que aparece como um absurdo, como algo sem sentido, num contexto concreto, que é a vida da pessoa, a partir de uma fala, que é a associação livre da pessoa, ele diz, aqui estão algumas condições pra que a gente, então, vá rumo para essa psicologia crítica, essa psicologia concreta. O mais interessante, no diagnóstico do Politzer, é que ele, curiosamente, aproxima psicanálise e também a análise experimental do comportamento, como duas formas de antipsicologia. A análise experimental do comportamento vai dizer, olha, o objeto da psicologia é o comportamento. Então, aqueles que acham que o objeto da psicologia é, vamos dizer assim, a subjetividade interior, a vida interior, elas estão fazendo, vamos dizer assim, um descaminho. Então, a gente precisa criticar a psicologia. O Politzer lê a psicanálise e diz também ao Freud, também outros autores da psicanálise vão dizer, a psicanálise não é exatamente uma psicologia, porque ela critica pressupostos formativos dessa psicologia tradicional. Num certo sentido, e isso o Politzer não diz, a tradição fenomenológica, onde talvez a Gestalt esteja assim, instalada, ela também é uma crítica à psicologia tradicional. No sentido em que o Husserl, Edmund Husserl, vai falar de uma ciência idética, da fenomenologia como uma ciência de base, uma ciência que habilitaria e sustentaria diferentes projetos disciplinares. Na página 182, o Politzer diz, eis as condições para a psicologia concreta. Psicologia deve ser uma ciência a posteriori, quer dizer, o estudo adequado de um grupo de fatos. A psicologia concreta deve ser original, isso é estudar fatos irredutíveis aos objetos de outras ciências. A psicologia não deve virar uma física, não deve virar uma biologia, não deve virar uma neurologia para se fazer ciência. Há uma autonomia do campo psicológico. E terceiro, ela deve ser objetiva, em outros termos, deve definir o fato e o método psicológico de tal forma que sejam de direito universalmente acessíveis e verificáveis. Portanto, ele coloca a psicologia como uma parte das ciências, um discurso que pode se justificar ou que mais radicalmente acaba criticando os próprios fundamentos da ciência enquanto um dos dispositivos de individualização da modernidade. Então é isso, recomendo vivamente pela Unimap, Crítica dos Fundamentos da Psicologia e a Psicanálise, de Jorge Politzer, escrita em 1928 e publicada em 1932. É isso, gente. Um abraço. E para receber mais fragmentos do Falando Daquilo, clique aqui no Acheronta Movema. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto